Este homem, identificado como Wellington Gomes, de 41 anos, morador de rua, foi acusado de esfaquear sua companheira, identificada como Keila, de 35 anos. Segundo informações, uma guarnição foi acionada via central de operações para fazer uma averiguação de vítima de esfaqueamento. Chegando no local da ocorrência, localizado no cruzamento da rua Equador com a Raimundo Cantuária, no bairro Agenor Martins de Carvalho, a guarnição do setor 12 do 5º BPM encontrou a vítima com duas perfurações no ombro direito e o suspeito, acusado de desferir a facada, contido por um policial militar apaisana que estava no local. Foi acionada uma unidade do SAMU e realizados os primeiros socorros no próprio local e conduzido a UPA Leste. O suspeito foi conduzido à central de flagrantes e autuado por lesão corporal. A reportagem é de Alex Fontes para o plantão de polícia. O retrato da realidade sem retoques.